Nessa terça-feira, chefe Renata Ribeiro, é claro que se você estiver acompanhando ao vivo terça-feira, no horário de três e meia hora de Brasília, o horário do espaço feminino. Mas se você estiver acompanhando esse programa na reapresentação, aí é seis horas da manhã. Você pode assistir pelo nosso site www.boasnovas.tv. Clica lá no Assista ao Vivo, no horário do programa, você vai ver. E também você pode escolher lá no site todos os programas da nossa programação, que é muito bom. Bom, Renata, você começou o risoto. Isso, a gente fritou a cebola, botou um pouquinho de azeite, fritamos a cebola, sem deixar ela pegar a cor, só deixa ela clarificar, ficar bem clarinha. Aí a gente frita o arroz nessa cebola e bota o vermute, que é ou um vinho seco, branco, se a pessoa quiser, não quiser usar o vermute, para poder liberar o amido. E aí a gente passou já para esse passo de ir colocando caldo, a gente já adiantou o risoto, o grão já está cozido. Mas deve, em média, uns 13 minutos para cozinhar, 12 a 13 minutos, depende do fogão, do fogo da pessoa. Aí eu peguei e fui experimentar o arroz, que ela falou assim, vê se está bom assim, no intervalo, né? Aí eu falei que estava bom para caramba, aí ela, como assim está bom para caramba? Já nem está pronta. Já nem está pronta, mas se já está aí, está bom para caramba, imagina agora, Renata. Isso, aí agora a gente vai continuar, a gente vai adicionar a gorgonzola. Quer dizer, eu ouvi dizer aqui no estúdio que tinha que ter sustância esse arroz. Ah, tem. Está ficando, né? Agora ele vai ficar encolpado. Hum, am, am, am. O gorgonzola, ele dá aquela, o queijinho vai derretendo, né? O segredo, o segredo do risoto é sempre molhar ele, né? Ele não pode, a água dele não pode ressecar. Ele vai ficar um arroz aveludado, né? Que a gorgonzola vai derretendo. Isso. Vai incorporando ao arroz. Aí ela vai, você vai vendo que ele vai ficando assim mesmo. Esse, essa é a ideia. A consistência dele é diferente, né? E aí, olha, a gorgonzola agora já está derretendo, né? Já está derretendo. Contato da Renata, da Renata Ribeiro, nossa chefe, está aí no vídeo para você. Assim que derreter a gorgonzola, a gente já pode colocar o espinafre. Que você estava até colocando para a gente, que rico, né? É, super rico em cálcio, né? Um dos alimentos bem ricos em cálcio, mais até do que o leite. A gente só, nem precisa deixar cozinhar muito, não. Porque o próprio calor vai fazer ele murchar, então... É, porque o espinafre é sensível, né? É, ele, você pode colocar ele cru, não precisa cozinhar ele antes, nem dar choque nenhum. Só vai fazendo, você vai incorporando o arroz no espinafre e ele vai murchando. Vai ficar bom, hein? Gente, por favor, uma delícia isso. E agora, gente, para finalizar, a gente coloca o queijo parmesão. Que, inclusive, se a pessoa tiver algum problema com o sal, né? Tem que ter... É, o sal, nesse caso, a gente deixa por último. Porque o queijo e a gorgonzola também já é salgada, né? Já é salgada, é. Colocou, então... Nozes. Nozes. E o queijo parmesão. Ai, gente, todo mundo merece. Perfumado. Agora, no final, tem gente que usa creme de leite. Como eu sou adepta da alimentação saudável, tudo bem que já não é um prato tão saudável, que já exagerou na gorgonzola, então a gente vai usar o creme de ricota, para a consciência não ficar tão pesada. Só para não pesar a consciência. Tá bom, tá bom. Só para poder dar aquela última aveludada. Gente, a Renata, ela procurou fazer o máximo aqui para antecipar, porque é um prato realmente que exige um tempinho, né, Renata? Isso, é. É uma média de 13 minutos, é o tempo que a gente cozinha, né? Para ficar al dente o grão do arroz. Agora a gente finaliza com a pimenta, pimenta do reino. Vamos ver o sal. Então, um pouquinho primeiro. E com as nozes, né, vai dar uma crocância também. Uma delícia. Já? Já está pronto. Vamos lá. Para mim está bom de sal. Maravilhão. Tudo de bom de sal. Gostou? Perfeito. Está bom, né? Gente, hein? Olha, ficou o ouro. Maravilhoso. Agora, fazendo uma apresentaçãozinha aí. Nossa chefe, Renata Ribeiro, hoje no Espaço Feminino, risoto de espinafre. Com gorgonzola. Já que a gente está aí no tema, né? Da... Osteoporose. Osteoporose. Então, já fica aí a ideia para você. Agora, olha, nós temos todos os ingredientes, tudo o que você precisa para fazer o nosso prato hoje. Vamos lá, Renata? São 100 gramas de arroz arbóreo, 30 gramas de cebola picadinha, 50 ml de vermulte seco, 500 ml de caldo de legumes, 80 gramas de queijo gorgonzola, 40 gramas de espinafre cru, 40 gramas de queijo parmesão, uma colher de sopa de ricota cremosa, 40 gramas de nozes picada, sal e pimenta a gosto e um fio de azeite. Então, vamos fazer o seguinte. Já que são muitos os ingredientes, vamos ver se a gente consegue colocar de novo essa cartelinha depois, para você poder ver direitinho os ingredientes mais uma vez, tá? Você que está fazendo aniversário hoje, está com a gente, felicidades. O texto está aí para você no vídeo. Essa é a sua palavra, o seu presente. Ele enviou a você, a ele próprio. Ele é a palavra de cura, ele é o que você precisa. E você é curada e te livrou da morte. Salmo 107, versículo 20. Felicidades. Renata, volto já aqui com você. Combinado. E nada de, está limitada aqui a citação, por favor. Separado, separado. Separado, citação. Ó, gente. Ó, com a gente hoje, doutor Carlos Durval, ortopedista e Elisana Rosa, fisioterapeuta, para a nossa pauta hoje no tema saúde, a pauta osteoporose. Então, doutor Carlos, começando a nossa conversa, quer dizer, a gente já começou ali no primeiro bloco, trazendo aquela orientação a respeito do sol, né? E que ter equilíbrio e pegar aquele sol da manhã, né? De 8 às 10, é super importante para a saúde dos ossos, né? Sim. E agora, eu queria que a gente pudesse estar começando a falar sobre em que momento e que evidências trariam, assim, um certo cuidado a respeito de uma prevenção ou um cuidado com relação à osteoporose? É, alguma questão genética, algum caso dentro da família? O que é que deve, de repente, preocupar nesse sentido? É, então vamos primeiro falar o que é a osteoporose, né? A osteoporose é o enfraquecimento do osso. É um processo natural, todo ser humano passará por isso. É um desgaste. O osso, ele começa, como a vida, tem a sua fase de crescimento, sua fase de maturação e sua fase de declínio. Então, a osteoporose nada mais é do que o enfraquecimento do osso. É a perda da massa óssea, é a fragilidade do osso. No interior, vulgarmente, chamada do tutano do osso. Então, esse tutano, ele vai diminuindo, ele vai se esfarelando. É a sensação de que o osso realmente está se esfarelando. Então, o pico de massa óssea no ser humano acontece aproximadamente na idade dos 35 anos. Óbvio que isso pode ser um pouquinho mais, um pouquinho depois, mas não modifica, não foge muito. Então, via de regra, 30, 40 anos, você atinge o teu máximo de ganho de massa óssea. Então, o que é importante para isso? O fator genético, doenças relacionadas, tipo osteoporose, ele é muito ligado a diabetes, a pessoas que fazem uso de outras patologias que usam medicamentos à base de corticoide, gera o enfraquecimento do osso. Os próprios hábitos de vida. Então, assim, as condições de fumo, cigarro, alimentação, na verdade, esse equilíbrio de tudo, você vai determinar se a pessoa vai conseguir ter essa projeção da osteoporose mais adiante ou mais cedo. É óbvio que outro fator importantíssimo é, felizmente, agora eu posso dizer assim, estamos no espaço feminino, são as mulheres. Elas são mais acometidas à osteoporose. Entenda que esse felizmente eu disse porque eu sou homem. Bom, então tá. Mas, assim, a questão da osteoporose também existe para o homem, não é isso? Existe. Na mulher, assim, a menopausa também é o fator principal, né? Então, a mulher pós-menopausa, então depois dos 40, 50 anos, já existe a possibilidade e a chance da osteoporose se instalar. Que inicialmente vem com o nome de osteopenia, que já é o primeiro sinal do enfraquecimento. E no homem é mais tarde, é mais avançado. O homem para ter osteoporose em condições normais do desenvolvimento natural da velhice, isso vai acontecer com 70, 80 anos, enquanto a mulher é mais cedo. E fora a questão da menopausa, há uma outra possibilidade de vir a acontecer a osteoporose na mulher, antecedendo a menopausa por alguma questão diferente? Sim, a própria fator genético, né? Então, se você fizer a lista genética aí, a mãe tem, a avó tem, a tia tem... Aí ela tem que se preocupar e tem que... Pode saber que ela está pré-disposta. Baixa ingestão de cálcio. Então, se a pessoa não toma leite, ou se nunca tomou, né? No decorrer do seu crescimento. Não adianta depois dos 30 anos, agora vou tomar leite para reclamar. É, por isso que... Isso é um banco de dados, né? O teu caso está formando. Muito bem colocado. Por isso que eu fiz a pergunta a respeito dessa questão de ter aí um trabalho preventivo, porque se é como um banco de dados, digamos assim, é hora de começar já na infância, né? Sem dúvida. O osso, na verdade, é uma conta corrente. Então, tudo que você vai colocando lá na tua conta poupança, você vai depositando todo mês, todo mês, todo mês, em algum momento você tem um monte. E o osso é a mesma história. Você vai trabalhando a tua vida, a tua infância, a tua maturidade, o teu desenvolvimento em cima dessa alimentação para... Quando atingir o teu pico de massa óssea aos 35 anos, dali para frente ela começa a declinar. Interessante mesmo. Elisana, você que trabalha com a fisioterapia, a questão do sedentarismo. Quando você recebe um paciente que tem algum tipo de... Você vai trabalhar com ele. O sedentarismo é algo que realmente define o estilo de vida da pessoa como alguém que precisa de muita ajuda, né? Porque realmente... Com certeza, Márcia. Por quê? O sedentarismo, ele compromete o indivíduo de forma global. Mas pensando em osteoporose, quando o paciente, quando o cliente, ele não faz atividade física nenhuma, ele não tem o estresse e o suporte de carga que é fornecido durante a atividade física para o osso. E você já nota logo, né? Sim. Quando você vê alguém com essa queixa que você vai ter que fazer um trabalho com essa pessoa, você já nota que o sedentarismo já estava ali... Está instalado. Prejudicando a vida. É porque no espaço feminino a gente está sempre incentivando a que as pessoas se movimentem, se alimentem corretamente. Porque como a gente está conversando aqui, é um depósito feito sempre. E a atividade física, a boa alimentação, elas são bons depósitos, não é isso? Você logo percebe, então, que o sedentarismo estava ali demarcando a história daquela consequência ali, não é isso? Sim. Pelos próprios sintomas que o paciente relata. Por exemplo, um paciente que ele tem uma osteoporose em estado agravado, ou até mesmo às vezes no início, ele reclama de algumas coisas que aparentemente não tem nada a ver. Por exemplo, um paciente queixa-se de falta de ar. Por quê? Porque na osteoporose podem acontecer diversas fraturas na coluna em que esse paciente tem um aumento da cifose, ele vai curvando. E nisso reduz o espaço do pulmão. E ele tem uma dificuldade respiratória que aparentemente não tem nada a ver. Então, quando ele questiona, não, tem alguma coisa de errado. Ele não faz uma atividade física, por exemplo, pilates, que trabalha com controle respiratório ou outras atividades que visam a melhora do sistema cardiovascular, do sistema respiratório. Não tem. Então, você olha e você vê. Tem sedentarismo envolvido. Essa pessoa não pratica nenhuma atividade física. Doutor, assim, a gente sabe que, como você colocou, já que é um depósito feito, O estilo de vida hoje adotado é um estilo de vida que traz muitos problemas para a saúde. A comida que se come no fast food, rápida demais, às vezes é de qualquer maneira. Hábitos como o cigarro, o fumo, enfim. E outros que são prejudiciais à saúde. Isso tudo também, eu queria que a gente pudesse estar dando uma alerta aqui ao cigarro como um fator extremamente prejudicial à saúde dos ossos, né? Cigarro, bebida alcoólica, a falta da atividade física, como ela muito bem falou. É assim, se você não tem carga, não tem estímulo, o teu osso começa a enfraquecer. E o cigarro não vai só prejudicar o osso, né? Vai prejudicar muito mais outras coisas. É que a gente pensa assim, é que como a gente já fez vários programas sobre osteoporose, vários sobre os malefícios do cigarro. Aí a gente, a pessoa imagina assim, não, não tem conexão, o cigarro e a saúde, minha saúde óssea. Tem total conexão e prejuízo, não é? Sem dúvida, sem dúvida. E a osteoporose, ela na verdade tem que ser tratada como um problema de saúde pública. Sim. Porque se a gente tivesse uma condição de a gente nos teletransportarmos daqui para um hospital da rede pública e entrar numa enfermaria feminina, se tiver 10 leitos nessa enfermaria, 9 são fratura de colo de fêmur nas senhoras idosas, decorrente de queda, causada por uma fratura de colo de fêmur, porque o osso já está fraco. Se nós aqui cairmos, a gente não vai quebrar, mas uma pessoa já com a osteoporose, quebra. Vamos falar de tratamento, então? Vamos lá. Vamos lá, doutor. Tratamento da osteoporose, como é que ele é conduzido? Hoje tem tratamento de primeira linha. No passado a gente tratava, a gente tentava repor cálcio, que é importante, a reposição de vitamina D, mas já existem drogas avançadas, drogas modernas e que existe cura para a osteoporose. Basta a pessoa colocar na cabeça que vai tratar e vai curar. Porque isso é um tratamento, é uma condição de tratamento. Não é tomando um remédio hoje que acabou. Isso não é uma gripe, um resfriado que você toma e da manhã está boa. Isso aí é como uma diabetes, como uma hipertensão. Você tem que fazer um planejamento, um programa de tratamento. Sim. E seguir. Sim. E cura. A osteoporose tem cura. Agora, esse tratamento, ele, pelo que você está trazendo para a gente, ele é a longo prazo? É. É por quê? Porque você não consegue formar osso de um dia para o outro. Sim. Então, se é a longo prazo, é porque a gente aqui insiste a que se começou um tratamento, tem que ter aquela expectativa correta de que precisa continuar esse tratamento. Exatamente. Porque pode ser que num momento que aconteça, inicie o tratamento, já haja alguma melhora. E ela acha que tem que parar, entende? Sim. Então, é importante salientar. Igual um tratamento de tuberculose. Você começou o tratamento, são seis meses para tratar a tuberculose. Osteoporose, não. Você vai tratar o resto da vida. Por quê? Porque o objetivo é não ter osteoporose. Então, conseguiu fazer o diagnóstico, deu osteoporose, dali para frente, acompanhamento. Vai tratar e vamos acompanhar. Em alguns momentos, por intermédio de exames, feito ou semestralmente ou anualmente, a gente vai saber se melhorou, se piorou, se eu posso regredir no remédio ou não fez efeito. Cada corpo, cada pessoa tem uma resposta imunológica, uma resposta genética diferente. Então, a gente vai saber se precisa aumentar ou diminuir a dose. Em algum momento, eu posso até suspender medicamento. Só que a gente tem que acompanhar para saber a evolução, porque é uma doença evolutiva. Certo. E os exames, eles vão te fornecendo esses dados para saber como é que está a evolução ou, no caso, o que se regride do problema. Exatamente. Tanto para saber se melhorou ou se piorou. Se piorou porque alguma coisa está errada. Ou não está sendo feito o tratamento, o medicamento não está bem administrado, ou não é esse medicamento, tem que trocar de medicamento. Porque existe medicamento mais acessível, existe medicamento menos acessível. Então, a gente tem uma escada que a gente não começa do último degrau. A gente vai do primeiro e a gente vai subindo. Elisana, no próximo bloco, a gente vai falar um pouquinho ainda sobre tratamento. E aí, vamos ouvir você a respeito do assunto também. Doutor Carlos, temos aí depois uma demonstração para apresentar aqui no Espaço Feminino. Mas a gente vai para o intervalo, volta já com esse assunto, essa pauta osteoporose, que você sabe, a gente já tem falado disso aqui no programa. Mas é sempre bom estar lembrando, é sempre bom também saber novidades sobre aquilo que a gente já tem conversado ao longo do Espaço Feminino. Mas hoje temos algumas questões aqui com o doutor Carlos com relação à novidade do tratamento aí que precisamos saber mais. Voltamos já já depois do intervalo. Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim